Tá todo mundo ouvindo Massa FM Jaru 91.1 Massa é primavera, na massa, água, amizade, para te dar a primavera, está no ar, Massa FM Vem comigo, como é que cê tá? Tudo bem contigo? Bom dia! Massa! Essa é a Massa FM de Jaru 91.1, emissora do grupo Rondovisão de Comunicação Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô feliz Alegria, alto, astral e prêmios Pra trabalhar, pra namorar, pra viajar, Massa, Massa FM Eu sou Nelson Salim, mas o padre Alessandro tá chegando aí A minha rádio é massa, Massa FM A minha rádio é massa